O terceiro maior inventário do CS2 do mundo, e a Steam com o maior nível que já existiu, acabou de ser banido pela Valve. O famoso stack Príncipe do Catar com aquela foto de arara do perfil da Steam, que já gastou aproximadamente 250 mil dólares para colocar sua conta no nível 5001. Agora, com mais de 18 mil horas de CSGO e CS2, mais de 14 anos de Steam, agora, na verdade não, há algumas horas, foi bonito, e nessa perdeu mais de 1 milhão e meio de dólares em skins. Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural, a maquiagem é pra quem quiser, ué. Brincadeira, rapaziada, calma, não é propaganda do YouTube, eu só tô zoando com a cara de vocês. Dá uma descontraída logo de cara, porque o assunto do vídeo é sério. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, rapaziada. Há algum tempo eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos falando sobre o stack, porém hoje iremos mergulhar um pouco mais a fundo e entender quem realmente ele é. Isso é importante pra entender o quanto obscuro e profundo a história do lendário negociador de skins de CS e também o cara que tem a Steam com o maior nível da história. O nível da Steam dele é 5001. Vocês não têm ideia de como é difícil e principalmente caro chegar nesse nível. Se você tem a intenção de criar uma Steam agora do zero, você vai gastar aí pelo menos 1 milhão de reais. Pelo menos. Eu chuto o que mais. Mas no mínimo 1 milhão é certeza. Pra quem não conhece, o stack é um membro da casa de Tani, ou melhor dizendo, a família real do Catar. Pelo que dizem, o stack é alguém tão rico, mas tão rico, que se tornou alguém que adora gastar muito dinheiro com coisas ridículas e desnecessárias. Mas até aí tudo bem, o dinheiro é dele, ele gasta como quiser. Agora que eu falei que ele é um membro da família real do Catar, você deve estar achando que a partir daí conseguimos descobrir o seu nome real. Mas não é bem assim, rapaziada. A genealogia da família do Catar se estende em cerca de 6 mil membros. Pois é. Ao contrário do que muita gente faz no mundo das skins de CS, onde do nada aparecem pessoas novas gastando centenas de milhares de dólares em stickers, por exemplo, isso não faz muita parada do stack. O que tudo aparenta, até pelo seu tempo na Steam e quantidade em horas de jogo, é que ele é alguém realmente apaixonado pelo jogo. Se voltarmos um pouco lá para o final de 2015, já podemos ver que o stack na época já contava com algumas skins bem interessantes. Só que com o tempo ele foi viciando nesse mundo e já que tinha muito dinheiro, ele partiu para as High Tears, comprou faca factory no Star Trek, comprou um monte de skin souvenir rara, mas ainda assim não foi isso que deixou o cara famoso. Em junho de 2016, durante o evento de vendas de verão da Steam, foi descoberto pela comunidade que qualquer pessoa conseguiria subir de nível na Steam gastando muito dinheiro dentro da plataforma. Por ser herdeiro de uma fortuna incontável, o stack viu aí a oportunidade de fazer algo grandioso. E para resumir, foi aí que ele começou a meter o louco. Já em junho de 2016, ele gastou aproximadamente 13 mil dólares para ter a sua conta com o nível mais alto da Steam. Depois ele gastou mais 50 mil dólares no último dia de evento. E basicamente foi isso que ele foi fazendo de uns anos para cá até chegar no recorde atual, né, de nível 5.001, gastando muito dinheiro e passando a perna em muitas pessoas. Pelo menos é o que dizem os relatos. Bem, Steam 5 stack levou cerca de 3 anos para o para-conta, do nível 1.000 para o nível 5.000. E durante esse processo, ele teve que passar por cima de outros grandes players que também estavam em busca pelos maiores níveis da Steam. Em 2020, durante a pandemia, pouco tempo depois, eles chegaram ao nível 5.000. O stack transferiu todo o seu inventário raro para um parente do Qatar. Além disso, o cara ficou inativo na Steam. Ele literalmente sumiu, o que fez com que toda a comunidade não entendesse nada do que estava acontecendo. Deu a entender que ele estava cansado de estar ali nos holofotes. Mas não, o buraco é mais embaixo. E antes que vocês perguntem, aqui está minha camiseta da Insider. Inclusive, eu estarei usando hoje ao vivo no podcast Groselha Talk do Mook do Gordox. 19 horas ou 7 da noite, tanto faz. Eu e Saulo batendo papo sobre CS2. Então, se você tem alguma dúvida sobre CS2, sobre skins ou, sei lá, sobre a minha vida, falando na live, eu estarei aguardando vocês. Vou deixar tudo certinho aí no comentário fixado. É isso. Vamos voltar para o assunto. Bom, rapaziada, é aqui que toda a história se torna um caos. O que foi descoberto sobre stack, inclusive decepcionou muitas pessoas, é que muitos dos seus níveis não foram obtidos de maneira honesta. Durante seu percurso do nível 1.000 ao 5.000, indícios mostram que o stack escamou diversas pessoas, com um valor estimado de 70 a 100 mil dólares. Um desses casos foi dessa pessoa que veio a público dizer que o stack não o pagou pelas cartas que ele havia vendido a ele. Nessas duas mensagens, o acusador mencionou outros dois nomes, o Alex e o Epic Raman. Dois caras que também haviam sido escamados pelo stack. O Epic Raman disse que o stack o escamou em cerca de 38 mil dólares em uma compra de diversas cartas do evento de verão da Exxin de 2018. Inclusive, tem print no WhatsApp do stack ignorando o cara. Não ignorando por dias ou semanas, o cara ignorou por meses. Quando voltou a responder, não pagou. Só continuou enrolando e aí o cara desistiu. Essas acusações vieram à tona no começo de 2022, ou seja, há mais de um ano. Eu fiz vídeo no canal e tudo, porém, aparentemente, o stack havia passado batido. Inclusive, nesse ano, ele reapareceu em uma live stream do Warren Pixel e declarou em um post da Steam que esse ano voltaria com tudo. Prometeu sorteio, skin de graça, prometeu um monte de coisa. Tomou um hitzinho porque, diferente do que ele achava, as pessoas não tinham esquecido das acusações. Em abril, a sua conta secundária foi banida e nessa ele perdeu muita coisa já. Eu tô falando de skins raras, mas principalmente muitos adesivos. Raros, obviamente. E algumas horas atrás, ontem, pra quem tá vendo esse vídeo, porque estarei postando no dia 5, aconteceu no dia 4. Enfim, dia 4 de outubro de 2023 e o stack é banido. Um ban de comunidade, perdendo aproximadamente 1 milhão e 500 mil dólares em skins. Conta de nível mais alto que já existiu. Mano, o motivo do ban não sabemos, né? Mas tudo indica que tem relação aí com essas denúncias e se realmente for isso, se essas denúncias realmente são reais, o cara tem que, mano, se ferrar mesmo e acabou. Bem, pra finalizar, só avisando a todos que faltam 19 mil inscritos para chegarmos em 1 milhão. Eu tenho certeza que em uma semana esse vídeo terá mais de 19 mil visualizações. Se todo mundo que tá vendo esse vídeo se inscrever no canal, pô, chegamos lá amanhã. Mas, contudo, todavia, eu sei que, né, muitos de vocês já são inscritos. Então, pra quem já é inscrito, o desafio é arrumar um novo inscrito pro canal. Um amigo, um primo, um irmão... Pode ser sua mãe também. Vamos juntos, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou! 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 Obrigado.